Seguinte, hoje vou dar uma dica bem breve, bem simples pra você, no caso de ter clareza de ideias. Eu já falei um pouco sobre essa questão, talvez eu deixe o vídeo aqui em cima ou ao final desse vídeo, mas uma das coisas que me fazem ter clareza sobre aquilo que eu quero é a questão de escrever. Pois é, eu amo escrever, assim também como eu amo ler, inclusive já publiquei um livro em 2012, e assim, isso me dá uma conotação de ter a dimensão das ideias e das coisas das quais eu penso de uma maneira absurda. Vou dar um exemplo pra vocês, olha só. Vamos supor que você tenha uma ideia, uma ideia que veio na tua mente, e aí você pensa assim, poxa, essa ideia aqui e tal, é muito interessante, muito bacana. Às vezes a gente acha que ela é muito extensa, só que aí, quando a gente passa pro pedaço de papel, a gente acaba vendo que ela não é tão extensa assim, e que ela foi a cerne de alguma coisa que ainda virá. Pois é, e detalhe, a maioria das grandes ideias, das melhores ideias do mundo, vieram de um pedaço de papel, seja num guardanapo, ou num pedaço de papel qualquer, ou seja, em qualquer superfície em branco, se ali puder anotar, ali vai gerar uma grande ideia. Vou botar até um exemplozinho aqui, de como eu adoro essa questão de anotar, de escrever. Eu peguei no meu trabalho, esse borrão aqui, no pessoal da medicina, e aí tinha essas folhas em branco. Tinha aqui, vou mostrar aqui a parte em branco. Em branco, pois é, era só frente. Aí o que acontece? Eu tava com umas coisas na cabeça, e aí, o que acontece? Fui escrevendo. Pois é, fui escrevendo. Aí tem outra parte, ó. Tem outra parte, eu parei aqui, a minha linha de pensamento, pois é. A minha ideia foi bem grande, mas é porque eu já tô muito acostumado a escrever. Tipo, eu escrevo desde os 15 anos de idade. Então, eu tenho quase 15 anos só escrevendo. E eu adoro escrever muito, já escrevi, como eu disse, escrevi já um livro, escrevo poesias, escrevo tudo. Tem até o meu diário, né, que eu já falei pra vocês. Vou até deixar o vídeo aqui na descrição, ou ao final desse vídeo, ó, da questão do meu diário também aqui pra vocês, ó. Pois é, isso aqui, diário, pois é, tem uma porrada de coisa aqui. Deixa eu mostrar mais alguma coisa, ó. Aqui, ó, com erros, rasuras. Pois é, isso daqui, na questão do diário, como eu já falei, ele é muito benéfico justamente pelo fato de você esvaziar a tua cabeça. Ou seja, poder dar dimensão real às coisas que estão aqui na mente pra um pedaço de papel. E aí você vai tendo noção daquilo, se realmente, de fato, somente ou uma criação da nossa mente, ou aquilo tem um tamanho real muito, muito grande, como nós estávamos pensando, né. Pois é, então, o que eu digo pra vocês, tentem cada vez mais adquirir esse hábito da escrita. Até importante também pra questão de lembretes, pra questão também de anotar algumas coisas importantes em palestras, workshop, estudo. Enfim, escreva sempre, que é muito, muito importante pra questão de clareza e dimensão das ideias, ou de tudo aquilo que você está pensando aí, tudo bem? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com o máximo possível de pessoas, e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, pra eu saber quem é você, e a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso canal, tudo bem? E até o próximo vídeo.